Tradicional Romaria da Arquidiocese do Rio de Janeiro, a Aparecida, está agendada para daqui 10 dias. O cardeal do Oranis João Tempesta motiva a Arquidiocese do Rio para esta Romaria. Natália Trotti traz os detalhes. O cardeal Oranis João Tempesta, arcebispo da Arquidiocese do Rio, conta que, tradicionalmente, a Romaria da Arquidiocese ao Santuário Nacional de Aparecida, localizado no interior de São Paulo, ocorre no último sábado de agosto, que neste ano será no dia 27. Todo último sábado do mês de agosto, a nossa Arquidiocese faz a sua Romaria Aparecida. No começo, quando no início, em 1902, quando nós começamos com as Romarias, não era nessa ocasião e nem era todo ano. Mas, pouco a pouco, foi se fixando. Último sábado de agosto e, ao mesmo tempo, ser anual. Houve exceções durante o tempo da pandemia e, sim, outro momento e com menos gente, mas sempre é um momento muito esperado por toda a Arquidiocese, que durante todo o ano faz sua campanha, os ônibus saem de todas as paróquias e um belo momento de comunhão e de unidade. Tema para este ano é Com Maria, Caminhamos em Comunhão, Participação e Missão. Este ano, nós trabalhamos o tema da sinodalidade, caminhar juntos. O sínodo quer dizer caminhar juntos em comunhão, participação e missão, que é o tema do sínodo. E nós temos, justamente no sábado, logo de manhã, às sete e meia da manhã, o terço, o mariano. Ali, a gente é fora da Basílica, depois, às nove horas, a missa solene na Basílica de Aparecida e, logo depois, a missa caminhada até o Cruzeiro com a Via Sacra. São esses três momentos que a Arquidiocese tem em comum. Depois, cada paróquia, cada comunidade tem suas próprias atividades e sua própria programação. A expectativa é que, neste ano, aproximadamente 60 mil pessoas participem da Romaria pela Arquidiocese do Rio. Natália Trotti, para a Rede Vida de Televisão.